Tenho duas Marias Porque é Mariana Andava um dia à deriva Dei de caras com a fulana A Maria conquistou-me com sua magia E desse amor com magia Veio a Mariana Uma é de pedra fria Outra é fina porcelar A primeira nem se lembra que é Maria A segunda grita ao mundo que é Mariana Mas tem alegria Num olhar que não engana São a luz do meu olhar Os olhos da Maria Iluminou o meu caminho O olhar da Mariana Um é grande e me domina Outra é minha pequenina Outra é minha pequenina Seu sorriso enjala Seu carinho, coração A mulher é tempestade A menina sem maldade A menina sem maldade Tem um jeito que me acalme Me acalme aos pés ao chão Tenho duas Marias Às vezes na mesma cama Uma tem outro nome Antes de Maria A outra só é Maria Porque é Maria Porque é Maria Penso nas duas Marias Sete dias por semana Penso como pensa um homem na Maria E conto as horas ao dia Pra abraçar a Maria Não entenderia a vida Sem as minhas duas danas Acho que não viveria Sem a Maria Com certeza morreria Sem a Maria Uma é grande e me domina Outra é minha pequenina Seu sorriso enjala Seu carinho, coração A mulher é tempestade Sem maldade Tem um jeito que me acalme Que me acalme aos pés ao chão Tenho duas Marias Às vezes na mesma cama Uma tem outro nome Antes de Maria A outra só é Maria Porque é Maria Uma tem outro nome Uma tem jura A outra só é Maria Porque é Maria Boa noite, até qualquer dia Obrigado Tchau 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 Tchau